Fala galera, WP Dicas na área. Nesse vídeo aqui de hoje eu vou ensinar para vocês aí como jogar com dois controles sem perder o Option Fallen. Lembrando galera que esse método aqui, não sei se existe outro método, mas esse aqui tem que estar ligado à internet, beleza? Então vamos lá, vou botar aqui uma simulação aí para vocês, amistoso. Deixa eu botar aí. Aqui eu estou no meu menu. Agora vou ligar o segundo controle. Liguei o segundo controle. Vou escolher aqui, essa opção aqui, que é esse bonequinho que está ali. Vocês podem ver, para usar essa função será necessário se conectar a Playstation Network. Vou apertar o X para confirmar, já vim para o lado. Nesse momento que eu vim para o lado, olham só, apareceu o usuário 1 e 2. Vou apertar o X. Apareceu essa outra mensagem aí, que é a mesma coisa que aparece no de vocês, quem tem esse problema. Apertei o X de novo, atualização ao vivo em andamento. Deixa eu mostrar aí para vocês como é que ficou. Dados editados, carregando. Vou mostrar ali, apertei o X. E galera, olha só, perdi o Option Fallen. Não tem o Chelsea. Olha só, o Liverpool está aqui, o Chelsea está aqui, o Manchester City aqui. E não vou conseguir jogar de 2, certo? Errado. Vou mostrar para vocês aí, como jogar de 2, sem perder o Option Fallen. Lembrando que você tem que estar logado aí na internet, beleza? Então vamos lá. Eu vou sair daqui do menu do jogo. Deixa eu vir aqui, vou vir aqui, fechar aplicativo. Apertei X. No momento que eu apertei, eu vou desligar aqui o meu segundo controle rapidamente. Deixa eu vir aqui, deixa eu vir cá, nesse primeiro aqui. Aqui, desligar dispositivo. Desliguei o meu dispositivo, esse aqui mesmo. Então galera, o que eu vou ensinar para vocês aqui é o seguinte. Primeiramente, vocês devem criar aí duas contas no seu PS4. O meu aqui, como vocês podem ver lá, eu tenho duas contas. Deixa eu ligar de novo o segundo controle aqui, para mostrar para vocês. Liguei o segundo controle. Olham só, eu tenho duas contas. A minha conta principal é essa aqui, que está o PS4 Plus. Porém, vocês vão criar outra conta e botar nessa conta outro e-mail diferente. E cadastrar esse e-mail na conta aí da PlayState Network. Você criando ela, ele vai pedir para você, deixa eu botar aqui de novo, nesse aqui mesmo. Ele vai pedir para você aí, iniciar uma sessão. Ou seja, vamos mostrar aqui para vocês. Vou vir aqui, deixa eu vir aqui na opção. Modificação, energia aqui. Eu vou vir aqui, alternar o usuário. Eu vou botar esse aqui. Esse aqui não está ainda logado. Vou mostrar para vocês lá. Vocês veem aqui, em configuração, gerenciamento da conta. E aqui, eu vou iniciar a sessão, para a minha conta ficar logada. Ou seja, as duas contas têm que estar logadas. Vou vir aqui, iniciar sessão. Esperar iniciar a sessão ali. Aqui, vou digitar minha senha. Só que no momento que eu vou digitar minha senha, vou apagar para vocês não verem. Então, digitei minha senha, que é o e-mail que está aqui. Vou botar aqui, iniciar sessão. Está indo aí para iniciar. Vamos lá. Aqui, vocês podem ver que tem lá, finalizar a sessão. Está um pouquinho ruim a minha câmera que eu estou gravando na câmera do celular. Lá em cima está finalizar a sessão. Porém, tem que estar iniciar a sessão lá, galera. Iniciei a sessão. Deixa eu mudar aqui de novo a conta. Deixa eu vir aqui, amigos online, não energia. Vou lá, alternar o usuário. E vou aqui de novo. No momento que eu vim aqui, eu vou abrir agora o PES de novo para vocês. Deixa eu abrir ele aqui. Agora, já estou no menu do jogo. Vou botar aqui, jogar agora. Lembrando que esse método aqui, galera, tem que estar logado às duas contas. É a coisa mais simples. Vocês viram que no começo eu apertei o botão do meio do segundo controle. Opa, apertei ele errado. E apareceu a outra opção. Deixa eu mostrar aqui. Vou voltar aqui para vocês. Eu botei o botão errado ali. Aqui está o meu nome, beleza? Agora eu vou ligar o segundo controle. Ligando o segundo controle, vai aparecer o nome de um colega meu que fica cadastrado aqui. Vou botar esse aqui como segundo. Botei o segundo. Vocês podem ver lá. Já apareceu o nome. Está aqui Diego, Fábio. Lembrando que sempre quando aparece o nome, a conta está logada. Então, botei aqui. Vou apertar X. Ele vai ligar a atualização ao vivo. Atualização ao vivo em andamento. Vou apertar X. E está aqui o Option File. Que maravilha. Olha só. Real Madrid. Deixa eu botar lá na Liga Inglesa, que é a Premiere. E está aqui os times. Chelsea, Manchester City e Manchester United. E lembrando, galera, que na descrição eu vou deixar vários vídeos sobre pés para vocês. E se você quiser desligar a atualização ao vivo, é aquele velho e antigo método. Só apertar o analógico para baixo. Apertou para baixo, ele vai desligar a atualização ao vivo. E desligando a atualização ao vivo, você não vai perder também o time Dubai de Munique. Que é o time que está aqui. Olha só. Deixa eu escolher qualquer time aqui. Para mostrar para vocês. Está lá todos os jogadores Dubai de Munique no time original. Então, se você deixar a atualização ao vivo ligada, você vai perder. Aqui eu já apertei de novo. Apertei para baixo. Se você deixar a atualização ao vivo ligada, você vai perder o time todo do Bayern de Munique. Vocês podem ver que já caiu ali o status do clube. Olha lá. Os jogadores que estão lá. Beleza? Então, galera. Quem gostou do vídeo, deixa seu like e compartilha para geral. Lembrando que esse vídeo é para ajudar as pessoas que não sabem jogar com dois controles. Quando for jogar com algum amigo ou contra a máquina para não perder o option file. Beleza? Quem gostou, deixa seu like e compartilha. Mesmo você que não é inscrito, deixa seu like para dar aquela moral. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Tchau. Fui.